Beleza pessoal? Tranquilo com vocês? Pessoal, estou trazendo então o projetinho, o primeiro projetinho aí do canal, como eu tinha falado no vídeo anterior, eu falei um pouco sobre o projeto, então acompanha aí o vídeo que eu vou mostrar agora para vocês aqui o projeto na prática, explicar um pouquinho sobre... Então pessoal, mais um vídeo sobre o calculador de frete do canal, ferramenta exclusiva que a gente criou aí no mês de dezembro, para estar oferecendo aí para vocês, fortalecer aí no dia a dia, ajudar. Tá? Pessoal, mais uma dica importante, que eu esqueci de mostrar e não deu na verdade, senão o vídeo ia ficar muito longo no vídeo anterior, é que é o seguinte, se você jogar um CEP errado, ele vai mostrar essa mensagem de endereço não encontrado. Você vai ter que verificar com o seu cliente, se ele te passar o CEP errado e você jogar aqui, ele vai mostrar para você então nessa mensagem. Aí você vai ter que verificar com o seu cliente o CEP correto, ou ao nome da rua você vai preenchendo todos os campos aqui à mão, porque automático ele só preenche se tiver com o CEP correto. Beleza pessoal, é mais uma função que eu queria mostrar para vocês, se colocar o endereço errado ele mostra também, tá pessoal? Então ele mostra para vocês que o endereço está errado e você vai lá e corrige junto com o seu cliente e faz o cálculo. Vou mostrar para vocês também pessoal, eu mostrei o cálculo no valor de 1 em 20, vou mostrar aqui que você dá para modificar os valores, vamos jogar aqui um CEP. Vou mostrar também para vocês pessoal, eu esqueci de falar que ele mostra, ele calcula até 5 endereços. Eu vou jogar para vocês aqui os endereços para você poder ver como é que funciona. Estou jogando então aqui pessoal, como eu falei no outro vídeo, jogou aqui a automática de buscar a rua, o bairro, a cidade, o estado e aí você tem que preencher somente o número para poder fazer o cálculo e adicionar o ponto. Aí você clica aqui no ponto A, adicionou, aí você vem novamente, joga mais um endereço. Ele busca, como vocês podem ver, buscou, jogou o número, adicionou o ponto, ponto B, beleza? Já estamos com dois endereços, vamos jogar o terceiro para a gente poder chegar até o quinto. E vocês verem que ele faz o cálculo até 5 endereços. Lembrando pessoal, que se vocês quiserem que calcule mais de 5, manda para mim no e-mail da página, ela está aí na descrição. Você pode dar essa sugestão, futuramente eu peço para o pessoal acrescentar, mas de momento nós fizemos só com 5 endereços e a gente vai ver como é que a página desenvolve para estar melhorando e acrescentando mais alguma coisa com sugestões de vocês. Lembrando que se vocês tiverem mais alguma sugestão de ferramentas que vocês queriam ver, para a gente desenvolver, a gente desenvolve na medida do possível. Vamos avaliar se é viável e a gente vai desenvolver para vocês e trazer aqui no canal, beleza? A primeira ferramenta, eu tenho vários projetos, a primeira foi essa, espero conseguir fazer as outras e conto com a ajuda e a colaboração de vocês. Pessoal, eu vou jogar o quinto e último endereço então, para vocês verem que vai fazer o cálculo de 5 endereços. Então você jogou o CEP, ele vai puxar automaticamente aqui, joga o número, pronto, aí sim você consegue adicionar o ponto. Pronto, pessoal, adicionou, vocês podem ver 5 endereços aqui, aqui agora eu vou mostrar para vocês que vocês podem alterar o valor. Eu estou com o valor de R$2,00, mas ainda dá para vocês fazer, vamos fazer um intermediário entre R$2,00 e R$2,50, vamos colocar o valor aqui, R$2,20. Fazer esse cálculo a R$2,20. Mas vocês veem que eu tenho a sugestão aqui, vocês não são obrigados a utilizar, vocês podem expor o valor de vocês. Se for coincidir com o valor que mostra, beleza, se não for vocês ajustam, como eu ajustei agora. Aí você clica aqui em calcular o FET e ele vai fazer o cálculo. Como vocês podem ver, deu uma rota de R$56,00 KM e R$700,00, no valor de R$124,74 a R$2,20 o KM, com 5 endereços. Então seu cliente passou para você 5 endereços, você faz o cálculo aqui de boa, tá? Aqui também você altera, se de repente você quiser cobrar, vamos dizer, R$2,50, você alterou o valor aqui, você recalcula o valor, podem ver, ó, recalculou o valor, mesma quilometragem, mas deu R$141,00. Então assim, você pode alterar a hora que quiser, da forma que quiser, tá? Colocar o valor que você cobra aí, que você acha justo, que você está acostumado com o valor dos seus clientes. Eu tenho essa sugestão de valor, mas você não é obrigado a utilizar. Então pessoal, mais essas informações que ficou faltando no outro vídeo sobre a página. Lembrando que a página é livre, para quem quiser utilizar, não precisa ser exatamente o motofretista, pode ser quem trabalha no transporte também, com o Fiorino, Kombi, etc. Quiser utilizar, pode utilizar, só peço a ajuda de vocês para se inscrever no canal, para a gente conseguir monetizar os vídeos dessa página e conseguir dinheiro para poder, fundos para poder manter o projeto, pagar, que a gente tem um custo. Pedir para você também, se você sentir no coração, fazer um Pix de doação, tá? Uma doação para o canal, nesse Pix que está aqui embaixo. Essa chave Pix é um e-mail, o motoboyeoficial.gmail.com É uma chave Pix, lembrando que também é o contato da página. Caso tenha algum bug, algum problema com a página, peço para vocês mandar e-mail. Mas peço também para vocês só mandar e-mail referente à página, não mandar nenhum outro tipo de e-mail. Até mesmo porque o pessoal vai descartar, se não for referente à página, beleza? Então é isso pessoal, a gente só pede ajuda para vocês assistindo os vídeos, monetizando esses vídeos. A gente consegue o dinheiro para manter a página, a página funcionando, que a gente tem um gasto para manter isso aqui no ar, teve um gasto para desenvolver, beleza? E é isso pessoal, espero que vocês tenham entendido, gostado. Se ficou mais alguma dúvida, deixe para mim nos comentários. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!